Sabe quando você abre o teu armário de temperos e tá tudo uma bagunça, você não sabe o que é orégano, o que é cominho, tudo misturado? Então, seus problemas acabaram, porque o Harmonize de hoje vai dar uma dica espetacular pra você deixar tudo lindo e organizadinho. Você vai precisar de potes de vidro, uma tesoura, fita adesiva, um pedacinho de EVA, pincel, tinta para lousa e um pratinho, que vai ser só pra apoiar o seu pincel e não sujar a sua mesinha. Meça o pedacinho de EVA no seu vidro pra você tirar mais ou menos o tamanho que vai ser o seu molde. Eu vou fazer um coração. Como eu já sei fazer de cabeça, eu vou cortar direto, mas você pode riscar num papel, passar pro molde, desenhar e cortar por cima. Prontinho. Agora, a gente vai prender o molde no vidro com a fita adesiva. Pode ser qualquer fita, viu, gente? Eu tenho essa aqui bem chique, mas você pode usar qualquer uma. Prende bem justinho pro seu molde não correr no vidro e não borrar o desenho da sua etiqueta. Pronto. Agora tá bem presinho. Agora é hora de pintar. Então você coloca um pouquinho de tinta na tampinha pra ficar mais fácil de manipular. Tira o excesso de tinta do pincel pra não borrocar e com muito cuidado comece a preencher o molde no vidrinho. Fiquem bem atentos às bordas. Elas têm que ser bem desenhadas pra etiqueta não ficar borrada depois. Depois de pintar, espere secar por uns minutinhos e aí você pode tirar o molde. Agora vai secar 24 horas. Deixe ele lá bem quietinho. Eu vou repetir o mesmo procedimento com o outro vidrinho. Coloco o molde, pinto, espero secar um pouquinho, tiro o molde e deixo secando de um dia pro outro. Depois de 24 horas, é só escrever o que tem dentro do vidrinho. Olha que lindo! Agora vai ficar bem mais fácil achar os temperinhos dentro do armário, né? Além do que, o pote ficou super bonitinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei o Harmonize de hoje. Compartilha, curte e não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Milho verde virou munguzá Do sabor virei visconde Quem já leu mim Virei! VOR VOR VOR